Boa noite, estamos começando aqui, dá alguns segundinhos para o pessoal receber a notificação, chegar. A gente vai ter aí 30 minutinhos para, ou mais, fica à vontade, para a Mariana contar para a gente sobre a resurgência. E aí no final a gente vai ter umas dúvidas, aí vocês podem mandar no chat, se vocês já tiverem alguma coisa que é tirada já pode mandar, mas a gente vai responder mais para o final, e aí vocês podem avisar pelo chat se vocês estão vendo a gente, se o som está bom, se tiver algum problema aí, vocês podem avisando que eu estou aqui monitorando. Então é isso, Márcia, quer se apresentar, contar um pouquinho aí da sua formação, da sua atuação para o pessoal? Bom, enquanto a Mar tenta reconectar de novo, no comecinho ela estava falando como a resurgência, O subtítulo da apresentação dela que ela daria seria resurgência, ou por que Cabo Frio, em Cabo Frio a água é tão fria? Então a gente tem alguns lugares aqui no Brasil, Cabo Frio é um deles super conhecido, que a água é um pouco mais fria do que as regiões no entorno. E a resurgência é um fenômeno que vai explicar essa diferença de temperatura, que é o movimento vertical das águas, e ele pode ser causado tanto por ventos, por aspectos geológicos do fundo marinho, e tem grandes impactos aí na biota, e no sedimento, e em várias coisas. E a Mar, ela queria trazer esse aspecto aí mais físico, da sonografia física pra gente, mas eu acho que a gente vai ter que remarcar, e pra amanhã, ou talvez sexta, não sei, pra gente tentar fazer isso melhor, porque ela caiu de novo, e acho que ela não tá conseguindo reconectar de novo, e acho que pra gente fazer tão cortadinho assim, talvez não role, ou talvez eu tente gravar com ela, e se vocês quiserem, vocês podem comentar no chat, vocês podem comentar no vídeo, pra gente levar as dúvidas. Ela caiu de novo, e... Oi, Mar. Voltamos. Tô se assistindo aqui no YouTube. Então, Mar, o que você... Mas eu acho que não tá valendo a pena continuar tentando, né? É, eu tava falando assim, a gente pode fazer de duas formas, ou o pessoal pode comentar aqui, deixar dúvidas, e a gente faz uma versão gravada depois, ou a gente pode tentar agendar pra amanhã. Sim. É. Então é isso, gente. A gente pede desculpas. Desculpas. E... Internet ainda não é... É o melhor do mundo. Mas é isso, pessoal. Agradeço bastante quem esteve por aqui. Então, provavelmente a gente vai tentar fazer amanhã, nesse mesmo horário, às sete. Eu vou divulgar pelo Instagram, pelo Twitter. E... É isso, pessoal. Agradeço muito, muito mesmo, por vocês terem aparecido, mas a internet do Brasil ainda não está ajudando. Tá certo, Má? Obrigada. E amanhã funciona pra você, né? Eu que agradeço. Tá certo. Então tá bom. Aí você fala. Beleza, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.